Olha, uma mulher foi presa se passando por uma criança para aplicar golpes. Vamos entender com a Patrícia Piazza como que ela fazia isso? Pat, explica pra gente. Pois é, Manu, segundo informações do Conselho Tutelar, da própria Polícia Militar, essa mulher fingia ser criança, adolescente ali, pra pedir dinheiro. Quem vai contar os detalhes pra gente dessa história é o Rondinelli, conselheiro tutelar aqui da região norte. Rondinelli, me conta, como vocês chegaram até essa mulher? O que se descobriu sobre ela até agora? Bom dia. Primeiro momento, a igreja, a Plinitude Adonai, nos chamou dizendo que havia uma adolescente e que ela estava precisando de ajudas, porque ela estava ali abandonada, ali perto da rodoviária da 44. E quando nós localizamos e vimos a situação que realmente transparece um sofrimento, e também ela faz toda a sua figuração, parecendo ser uma adolescente, nós preocupamos imediatamente de cuidar da saúde dela. E realmente foi constatado que ela tem mais de 200 agulhas pelo corpo, mas é uma mulher, não é uma criança e uma adolescente. E ela usava o coração, a fragilidade das pessoas, pra tentar extorquir e arrancar o máximo que ela conseguia. Foi quando nós conseguimos um contato lá em outra cidade, em outro estado, e comprovamos que ela não é uma adolescente, e muito menos uma criança, e sim uma pessoa que está tentando fazer golpe aqui na nossa cidade. Vocês levaram essa mulher para um hospital achando que se tratava ali de uma criança, de uma adolescente, porque ela dizia isso, mas não apresentou nenhuma documentação. Ela soltou algumas informações da cidade de onde teria vindo, do Rio Grande do Sul, e diante disso vocês começaram a fazer ligações e descobriram ali que ela já era conhecida por aplicar golpes por lá também, é isso? Isso. Como ela, nós começamos a fazer os atendimentos, buscamos o hospital EMU, o ECAD, para poder trazer o tratamento para ela, e começamos a buscar informações, que ela falava que sofria abuso sexual, que era explorada sexualmente, em algumas cidades. Foi quando nós localizamos uma cidade onde ela havia passado e cometido os mesmos crimes, das mesmas formas ali, dizendo que era uma adolescente, passava por criança, dava nomes completos, isso aqui é bom deixar registrado, ela sabe o nome completo de uma criança, nome da mãe, data de nascimento, local de nascimento dessa criança. Foi quando a gente conseguiu identificar, ter uma identificação. E a partir daí, foi feito um trabalho em conjunto com a Polícia Militar, juntamente com o Conselho Tutelar, onde nós localizamos algumas reportagens que diziam que ela já foi presa em outros estados pela mesma prática. E isso tem que acabar. Essa mulher tem que continuar presa para que outras pessoas não venham a cair no golpe. Ela dava uma identidade falsa ali. Agora, a preocupação veio porque ela tinha marcas pelo corpo, foi feito um exame, inclusive, em um raio-x, onde mostrou que ela tem mais de 200 agulhas pelo corpo. Essas agulhas não se sabe. Como foram para lá? Ela diz que ela participava de um ritual satânico e que eram colocadas essas agulhas pelo corpo dela. Ela verbalizou isso tanto para a coronel como para a pastora, afirmando que quando eu sofria esse tipo de abuso, era introduzido num ritual, colocava agulha em todo o meu corpo. E isso nos deixou preocupados. E foi constatado através de exames de raio-x e tomografia. E quando os médicos foram contar a quantidade de agulha, eram mais de 200 agulhas. Os médicos pararam em 200, mas tinha mais de 200 agulhas. Até nas suas partes íntimas tinha agulha. Tá certo. Muito obrigada pelas informações. Manu, esse caso agora é investigado. Essa mulher foi levada para a central de flagrantes. O caso está com a polícia civil para saber, inclusive, a verdadeira identidade dessa mulher. Ela deve passar por uma nova avaliação médica para saber se é necessária também algum tipo de cirurgia. A gente vai continuar acompanhando esse caso. E qualquer coisa eu te chamo aí no estúdio. Volto com você. Ô, Pátia, eu não sei o que é mais chocante. O fato dela fingir ser uma criança e tentar mudar a fisionomia e tudo para isso, para aplicar golpe nas pessoas. Ou o fato de ter essas agulhas no corpo que teriam sido colocadas num ritual. Que coisa mais absurda isso, gente. Eu digo para vocês que parece que as pessoas estão perdendo o senso de tudo, a noção de tudo. Estão perdendo os limites para tudo. Obrigada, Pátia, pelas informações, viu?